Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São sete horas e dezoito minutos após ganhar destaque nacional pelo alto volume de dinheiro transferido pelo governo federal. A cidade de Itauá vive duas realidades distintas, uma virtual e a outra real com um lixão que polui um dos principais mananciais do município, como conta o correspondente Alverne Lacerda. Muito bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. O município de Itauá vive duas realidades bem distintas. De um lado, a imprensa do Estado e a nível nacional destaca a importância do município ao receber 146 milhões do orçamento do governo federal através de emenda parlamentar. Há cerca de duas semanas, Itauá também ganhou as vitrines da imprensa ao fazer aqui distribuição de máquinas pesadas, compradas pela CODEVASF com dinheiro de emenda do deputado Domingos Neto. As máquinas foram distribuídas em 30 municípios que têm a liderança do parlamentar. Enquanto isso, a realidade de Itauá é bem diferente. Eu vou dar o exemplo do chamado aterro sanitário, construído na gestão da prefeita doutora Patrícia, mais ou menos 2015, por aí. Esse aterro seria a solução para o lixo de Itauá, Criterianópolis, Arneróis e Ayuaba. Mas se transformou num grande lixão a céu aberto, numa área de quase 10 quilômetros quadrados. Este lixão, para piorar a situação, contaminou as águas do açude broco, que no passado abasteceu Itauá. Hoje, o açude está cheio, mas suas águas contaminadas não podem ser consumidas pelo ser humano. Itauá vive uma crise de falta d'água na zona rural e a população obrigada a consumir água salgada lá de Ayuaba. E para complementar, enquanto todos os jornais mostram as máquinas, o lixão de Itauá não tem um trator para fazer o manejo dos resíduos, piorando ainda mais a situação. E a população clama por uma solução urgente. Alverne Lacerda de Itauá para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, a participação do correspondente Alverne Lacerda, abordando esse aspecto aí do lixão, com essas fortes imagens que quem está nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará, agora pode perceber a imagem de pessoas que ficam retirando lixo do lixo para reciclar, dividindo o espaço com urubus. Uma cena que é forte e que mostra aí o retrato do descaso. Mas, como o município de Itauá recebeu também tratores, a expectativa da população, como relatou o nosso correspondente Alverne Lacerda, é que esses equipamentos sejam utilizados também nessa limpeza da área do lixão do município de Itauá. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa é uma realidade que, infelizmente, não atinge só Itauá, né, Luciano? Ela é frequente e agride os olhos de quem vê e de quem vive nesses lixões. Lembrando que aí a contradição é que o município recebeu muita verba, muito dinheiro, inclusive ganhou repercussão na semana, esta semana, porque na semana passada distribuiu, fez um programa de distribuição de muitos tratores, lógico, ela foi sede para a distribuição desses tratores para muitos municípios aqui cearenses, que poderia, um deles, por exemplo, estar sendo muito bem utilizado nesse aterro que a prefeitura começou a construir, mas que, na realidade, anda longe de ser um aterro, é um lixão, claramente, o aterro tem outra proposta, inclusive, esse é outro desafio para a prefeitura de Itauá e também para muitas prefeituras cearense. Nós estamos tratando aqui, Luciano, daquele prazo que nunca é cumprido do fim dos lixões. Você lembra disso? Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso foi aprovado, gente, em 2010. Nós estamos em 2021, 11 anos depois. E aí tem um escalonamento para as prefeituras irem cumprindo esse prazo, Luciano, de acabar com esses lixões. Por exemplo, as capitais e as cidades maiores, elas têm um prazo, Luciano, até agosto, em tese, deste ano, para terminar com todos os lixões. Aquelas cidades que ficam ali entre 50 a 100 mil habitantes, têm até o ano que vem. Aquelas menores têm até 2023. Mas, pelo jeito, ninguém está se movimentando e investindo o suficiente para acabar com essa realidade. São sete horas e vinte e três minutos, os efeitos da pandemia sobre a mão de obra do trabalho doméstico. Um em cada quatro trabalhadores dessa área perdeu o emprego no Brasil. Carlos Silva. Um quadro preocupante. Trabalhadoras domésticas ficaram mais pobres sem empregos e ainda mais desprotegidas com a crise sanitária do Brasil. Uma pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, publicada nesta terça-feira, mostra que as empregadas sofreram um corte de 34% em seus salários no primeiro semestre de 2020. E mais, o estudo aponta ainda que houve uma contração de 43% em horas de trabalho e 26,6% delas perderam seus empregos apenas nos seis primeiros meses do ano passado. Considerando apenas aquelas trabalhadoras não registradas, a queda de postos de trabalho foi de 29%. O Brasil soma o segundo maior número de empregadas domésticas no mundo com um total de 6,2 milhões de pessoas nesse setor. Mais de 90% são mulheres. Para a OIT, o abalo sobre essas mulheres ocorreu por sua situação prévia à pandemia. De acordo com os dados da entidade, 61,6% delas não tinham carteira de trabalho assinada. Quando a pandemia chegou, ficaram sem qualquer proteção social. Menos de 40% das trabalhadoras têm acesso à proteção social. Quando a Covid-19 chegou e perderam o emprego, não tiveram acesso a algumas das medidas de proteção, declarou Claire Odbe, representante da Agência Internacional. Com informações da FM 98.5, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Esses números são nacionais e internacionais, mas mostram também a realidade local. No Ceará, há essa tendência também de queda no número de... na oferta de contratações da mão de obra doméstica. Uma dura realidade enfrentada por milhares de cearenses, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. nesses aspectos listados pelo Carlos Silva, jornalista Beto Almeida. A realidade, com a pandemia, veio o desemprego de muita gente que contratava a mão de obra doméstica. E quando as pessoas não têm condições de pagar as contas dentro de casa, uma das primeiras medidas é reduzir os custos, inclusive cortando esse trabalho da mão de obra doméstica. E outro aspecto é que no campo sanitário, as restrições para a movimentação de empregados domésticos dentro das residências acabou por contribuir também para muita gente deixar de ter esse trabalho dentro de casa. Você resumiu bem o resultado, Zeno. Por que as trabalhadoras domésticas hoje formam um dos grupos mais vulneráveis do Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus? É exatamente isso. Primeiro, a queda no rendimento das famílias, porque muita gente também perdeu o emprego. E como você bem disse, nesse caso, as pessoas passaram a ficar mais tempo com o home office dentro de casa e tiveram que substituir esse gasto, vamos dizer assim, esse investimento que faziam com pagamento de diaristas e trabalhadores domésticos. E eles próprios foram cuidar dessa tarefa. E além de tudo, Zeno, para quem pagava ainda tinha o temor também de que tinha uma pessoa que ia e vinha do trabalho, que pegava condução, que pegava coletivo, e o temor de que isso pudesse gerar uma certa cadeia de transmissão do vírus e acabou afetando essas trabalhadoras domésticas. Qual é a realidade disso? É que o governo federal, os governos estaduais também, têm uma responsabilidade imensa, Luzeno, em fazer a inclusão social, trabalhista e econômica dessa categoria importante do trabalhador doméstico. E aqui a gente não está falando apenas da questão, Luzeno, de trazer à trabalhadora doméstica o mercado de trabalho de forma informal. É criar condições para que essa categoria volte a ter seus rendimentos de maneira legalizada, para que ela, inclusive, tenha cobertura, inclusive assistencial do INSS, dando condições naturalmente para ela, como empregada, mas também para o empregador. Lembre-se, Beto Almeida, que nós temos hoje o trabalho doméstico legalizado com regras trabalhistas semelhantes a outras categorias. Infelizmente, a cultura existente é que... É não pagar, assinar carteira. A boa parte, uma boa parte dos trabalhadores domésticos não tem carteira assinada. E como consequência, por exemplo, no período da pandemia, quando começou o afastamento da contratação dessa mão de obra, quem já estava trabalhando, mas não tinha carteira assinada, ficou sem a proteção do seguro, por exemplo, do seguro-desemprego. E essa situação que muitos trabalhadores, muitos trabalhadores domésticos, porque a categoria é formada em quase 90% por mulheres. Então, há uma necessidade das próprias trabalhadoras cobrarem a carteira assinada e também dos patrões terem essa consciência de que a contribuição, o recolhimento previdenciário para o FGTF também garante uma proteção para esses milhares de cearenses, para essas milhares de cearenses. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos falar sobre Bolsa Família. Você falou tanto aqui, falamos tanto sobre essa falta de proteção para determinadas categorias de trabalhadores e o governo federal já chega aí com uma sinalização sobre o Bolsa Família, que virá mais vitaminado, aumentando o valor médio, que atualmente é de R$190,00, para R$300,00. Daqui a pouco. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira que o novo Bolsa Família pagará R$300,00 em média para os beneficiários do programa. Em um anúncio que pegou, inclusive, integrantes da equipe econômica de surpresa. Até agora, jornalista Beto Almeida, o governo se movimentava, a equipe econômica do governo federal se movimentava para, na discussão sobre o aumento médio do benefício social dos atuais R$190,00 para R$250,00. A notícia é boa, gera expectativa para os beneficiários do Bolsa Família, em um perfil que tem muitos trabalhadores domésticos, assunto que nós abordamos no bloco anterior do bate-papo político. Olha só, Luciano, o presidente Bolsonaro, é claro, faz esse aceno para um segmento importante da população brasileira. A gente acabou de falar no bloco anterior das dificuldades das mulheres, principalmente, que atuam no mercado de empregados domésticos, como elas ficaram vulneráveis nessa pandemia, ficaram sem a proteção do emprego formal, ficaram sem a proteção da previdência social, e aí entra a importância de turbinar um programa como esse, que é o Bolsa Família. Lógico, o presidente Bolsonaro surpreendeu aí pelo seguinte, a própria equipe econômica, como você disse, vinha trabalhando, Zeno, numa forma do seguinte, qual é o ticket médio, qual é o valor médio que se paga hoje pelo Bolsa Família no país? Na média, é R$190,00 por mês. A equipe vinha trabalhando em torno de 250 meses no novo Bolsa Família. O presidente aumentou para R$300,00, e disse que isso está praticamente acertado. Nós temos 14 milhões e meio de famílias que hoje são beneficiárias do Bolsa Família. Um aumento médio nesse valor significa dizer que tem muitas famílias que têm um número maior de filhos que vão receber muito além dos R$300,00. Nós estamos falando na média. A média vai ficar em torno de R$300,00, mas tem muita gente que vai receber além disso. Isso significa exatamente o quê? Que vai impactar, sobremaneira, o valor financeiro que essas famílias passarão a ter a partir de dezembro, como está querendo o presidente Bolsonaro. Isso é popularidade que ele precisa, isso é necessidade de chegar junto a um segmento importante da população que está hoje sem renda e em busca de garantia de sobrevivência, e principalmente, Luziano, voltado para as eleições de 2022. O presidente Bolsonaro não é bobo. Ele sabe que algumas das ações, das medidas que ele toma, isso tem trazido alguns arranhões na sua imagem. No entanto, ele aposta na economia, no desempenho da economia, ainda assim, no avanço das vacinas, mesmo com todo o trabalho contra e principalmente com um programa de impacto social forte, como é o caso do Bolsa Família. Como também o contexto é de pré-campanha, as eleições de 2022, o governador Camilo Santana cumpre mais uma vez o papel de articulador para tentar reaproximar o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carlos Silva chega agora com essas informações. A movimentação do governador Camilo Santana tem também desdobramentos na corrida ao governo do Ceará. Em entrevista nesta terça-feira, o governador do Ceará, Camilo Santana, comentou sobre as articulações políticas na qual ele pode ser peça importante para as eleições presidenciais de 2022. O governador afirmou que uma união entre Ciro e Lula é necessária para tirar o Brasil de um caminho obscuro. Os dois, que no passado já foram aliados políticos, romperam publicamente em 2018 e retomaram as relações no fim de 2020. Camilo disse que para uma aliança ser recriada, os ânimos devem ser acalmados. Para ele, nada é irreversível e que acredita, sim, que é possível construir esse caminho entre Ciro e Lula para 2022. Ao ser questionado sobre quem deveria liderar a chapa, caso a aliança volte a acontecer, Camilo diz que é aquele que apresentar melhor projeto para a reestruturação do país. Mesmo que esperançoso, o gestor faz críticas ao PT e diz que o próprio partido deveria fazer uma autocrítica e autoavaliação. Além disso, ele afirmou também não concordar com muitos posicionamentos de Ciro Gomes. da FM 98.5 para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E nessa entrevista ao UOL, o governador Camilo Santana falou sobre a necessidade de união e construção de um projeto para o país que deixe de lado os projetos pessoais de cada um. Nós estaremos ainda um tempo para discutir isso. Eu sei que o que eu tenho procurado defender e construir é que nós possamos estar juntos. Eu acredito que eles têm muito mais convergência do que divergência. Muitas vezes a crítica do Ciro é a crítica da condução da política, política econômica, política externa, política desenvolvimentista do Brasil. Mas eu acredito e vou continuar apostando nisso que para a gente salvar o Brasil desse desastre que nós temos hoje é preciso união, é preciso serenidade, é preciso diálogo, é preciso construção coletiva, tirar os projetos pessoais de lado e construir um projeto para o país. É isso que eu acredito. E nessa linha de diálogo pregada pelo governador Camilo Santana, ele fala também sobre a necessidade dos ânimos serem acalmados. Nada é irreversível. Eu acho que nós precisamos acalmar os ânimos. Muitas vezes eu não concordo com muitos posicionamentos que o Ciro tem tomado. Nós conversamos sobre isso. O Ciro é um dos homens mais inteligentes que eu conheço nesse país. O Lula, para mim, foi o maior presidente que esse país já teve. Eu vou continuar nessa crença e nessa esperança do diálogo e da possibilidade de construir caminhos que possam... Nós estamos falando não é de um nome. Nós estamos falando de um projeto de tirar o Brasil desse caminho obscuro. Então, eu posso até ser uma pessoa que esteja sonhando com algo, mas que eu continuo acreditando que é possível sim construir caminhos para unir as pessoas para que a gente possa construir caminhos para 2022. Teremos tempo para avaliar e vamos tentar conduzir esse processo aí. Seria, da minha parte, uma antecipação, tomar uma função entre A e B. Eu acho que nós temos dois como aliados. são duas pessoas que eu não respeito e que precisamos conduzir esse processo até 2022. São sete horas e trinta e oito minutos. Jornalista Beto Almeida, tom de conciliação, tom moderado, sempre adotado pelo governador Camilo Santana. E, mais uma vez, ele cumpre esse papel de interlocução entre o ex-presidenciável Ciro Gomes e o pré-caridato do PT à presidência da República. A relação tem sido, até certo ponto, esgaçada, conflituosa, com declarações duras do ex-ministro Ciro Gomes e, de outro lado, o Luiz Inácio Lula da Silva à espera de novas alianças para consolidar o palanque ou os palanques nos estados em 2022. A missão do governador Camilo Santana para alguns pode ser impossível, mas para outros, dentro do conceito do dinamismo, da política, tudo é possível. Afinal, a política é uma arte para o diálogo e do diálogo. Exato, Luziano. E o governador Camilo Santana, é bom que se diga o seguinte, ele não está isolado nessa opinião, ele não está falando apenas por si. É verdade, por exemplo, que no ano passado, em setembro, ele conseguiu o que até então se imaginava ser muito difícil, que era o primeiro um encontro, um reencontro do Ciro com o ex-presidente Lula e esse reencontro de fato aconteceu. O cenário agora, muita gente pode ver essa declaração do governador Camilo Santana como se ele tivesse com o umbigo voltado apenas para a realidade no Ceará, para que ele resolva, por exemplo, um impasse de dois grupos políticos que hoje estão se dividindo, estão antagônicos, mas que ele está no meio aí como se diz em sanduichado porque apoia esses dois grupos. Não é apenas isso. Hoje, a realidade é a polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. E existe, Luziano, uma busca incessante dos partidos de centro, dos partidos mais à direita, de buscar uma saída equilibrada que se coaduna, que se casa com esse discurso do governador Camilo Santana. Eu vi uma declaração do presidente nacional do PSDB que me chamou muita atenção. Ele disse que as pesquisas que os partidos têm realizado internamente, inclusive, mostram que 58% da população está em busca de uma opção que não seja Bolsonaro nem Lula. Então, ele disse que nesse campo é que os partidos precisam buscar nomes que consigam viabilizar esse entendimento dessa parcela significativa da população. É por isso que hoje em Brasília tem um almoço que está programado de representantes desses partidos mais ao centro mais à direita porque eles defendem o seguinte se pulverizar demais essas candidaturas se colocar nomes demais em evidência dizendo a tendência é que essa polarização ela se estique e aí alguém se perca. Então, o discurso do governador Camilo Santana ele vai exatamente nessa linha. É uma linha auxiliar que ele utiliza para fazer coro a um entendimento que existe hoje entre os demais partidos. E o governador Camilo Santana jornalista Beto Almeida foi questionado pelos repórteres do UOL sobre o futuro político. Camilo tem a opção de continuar no governo até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois de se desincompatibilizar logo no início de abril seis meses antes das eleições para concorrer à Câmara Federal ou ao Senado e ao estilo também moderado e cauteloso Camilo fez a opção de não dizer revelar qual projeto tem pela frente embora seja hoje o nome mais cotado para disputar o Senado a vaga a ser aberta com o encerramento do mandato do senador Tasso Gereissat que hoje está na condição de pré-caridato à presidência da república pelo PSDB os tucanos avançaram na definição das regras para a realização das prévias que irão definir o caridato do partido em novembro à presidência da república como conta o repórter Carlos Alberto os bastidores políticos fervilham com a movimentação de pré-candidatos e as mudanças de planos entre nomes que surgiram como opção ao Palácio do Planalto é o caso por exemplo do apresentador de televisão Luciano Huck que jogou a toalha de uma eventual pré-candidatura ao anunciar que irá ocupar as tardes de domingo da TV Globo com a saída do colega Fausto Silva que está a caminho da TV Band se o cenário pré-eleitoral já não conta mais com Luciano Huck os tucanos se movimentam com pretendentes à presidência da república o governador de São Paulo João Dória assumiu pela primeira vez que quer ser o candidato do PSTB a presidente da república em 2022 abre aspas vamos disputar as prévias respeitando todos os candidatos mas vamos trabalhar para vencer e somar forças com todos para fortalecer a candidatura do PSDB e ajudar o Brasil fecha aspas disse João Dória que se prepara para disputar as prévias marcadas para o dia 21 de novembro com outros três pré-candidatos Taço Zereissat senador que encerra o mandato no dia 31 de dezembro de 2022 Eduardo Leite governador do Rio Grande do Sul e Arthur Vigílio ex-prefeito de Manaus o PSDB definiu nesta terça-feira as regras para a realização de prévias na sigla a posição de Dória por universalidade no peso do voto dos filiados foi derrotada com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral Carlos Alberto já na reta final do bate-papo político jornalista Beto Almeida tem pouco tempo mas o suficiente para falar sobre a decisão prudente com maturidade do Luciano Huck com pouco mais de 50 anos ou na faixa dos 50 anos bem mais jovem do que você jornalista Beto Almeida nem tanto sentiu que a prioridade nesse momento era a vida profissional comercial não perdeu tempo não pediu nem a Globo para pensar quando recebeu o convite para substituir o apresentador Faustão Fausto Silva que deixa a Rede Globo a partir de dezembro deste ano então nessa linha aí já era esperada a saída de Luciano Huck como precaridato à presidência da república embora ele tenha dito em uma entrevista na madrugada de hoje na Rede Globo ao programa do Bial que em nenhum momento se colocou como precaridato na realidade o Luciano Huck sempre foi precaridato desde a eleição de 2018 mas é uma decisão aí que retrata o amadurecimento de quem pode com o tempo ganhar mais experiência e lá pelos 60 anos de idade daqui a 10 anos pensar em concorrer à presidência da república afinal o palanque que ele vai ter também aos domingos é um caminho de projeção para ganhar visibilidade junto à população ainda mais visibilidade além do que ele já possui hoje outra coisa viu Luciano para além dessa decisão pessoal dele do Luciano Huck que faz a opção pela carreira na televisão como apresentador de sucesso que é ele também acaba indiretamente acertando o passo quando coloca-se fora da disputa tá e principalmente trabalhando na ideia de que se há opção forte que possa romper essa polarização que hoje está colocada entre Bolsonaro e Lula ele tira o time de campo como se diz mas fica aberto a novas discussões no PSDB por exemplo Zeno esse embate está acontecendo mas também já tem novos contornos porque no próprio PSDB há gente que defende o seguinte que se chegar o momento final de que surja um outro nome no PSDB há uma ala que defende que o partido pode sim também abrir mão da candidatura quem ainda está resistente a isso por enquanto é o governador do estado de São Paulo João Dória que ontem foi derrotado nas prévias do partido porque ele queria que todos os chamados convencionais do PSDB a decisão vai estar marcada para novembro ele queria que isso fosse peso igual para todos hoje os filiados do PSDB só de São Paulo você sabe quantos filiados tem em São Paulo ao PSDB por baixo trezentos e cinquenta mil isso significa dizer que se prevalecesse essa tese do Dória ele iria sair de lá já confirmado ou seja a tese de que o voto de um filiado seria o mesmo peso de um de um governador parlamentar de um prefeito de um parlamentar então ele perdeu essa chamada acabou o tempo jornalista Beto Almeida muito bom hoje conversar com você Beto Almeida animado aí já já vai pagar o café da manhã e eu quero dizer o seguinte Marcos Furlan hoje o café do véi estava maravilhoso não acorda Ceará Beto a você um bom dia um bom trabalho um bom dia a todos até amanhã